Me dá o Divino Rufino, aqui vai trazer uma história que chama a atenção. Uma mulher foi contratada para trabalhar como cuidadora de uma idosa. Tá vendo ela aí? Chegando no trabalho, chegando no trabalho, aquela coisa toda. Só que ao invés de cuidar dessa mulher, dessa idosa, ela teria furtado vários objetos aí. Divino, boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que estão ligados aí na tela da Record TV Goiás. Pois é, Aloares, um caso revoltante, né? A família dessa idosa, de 77 anos, vale frisar uma idosa com demência, Aloares. A família da idosa contratou, então, a cuidadora de 47 anos pra acompanhar, pra cuidar dessa idosa. E ela até que cuidava, só que os familiares dessa idosa começaram a notar que as coisas estavam sumindo do apartamento com o passar dos dias. E aí eles foram olhar no circuito de segurança e observaram que a cuidadora chegava no apartamento levando apenas uma bolsinha, bolsinha de mão. E na hora de ir embora, Aloares, levava embora, além da bolsinha, várias sacolas, vários volumes. E nessa aí ela acabou levando forno elétrico, roupa de cama, roupas, calçados. Aproveitou da situação da demência da idosa pra praticar esses crimes. Vamos conversar, então, com o delegado Maitan Santana, aqui do quarto DP, que tem mais informações pra gente dessa ocorrência. Boa tarde, delegado. A mulher foi presa em flagrante ontem. Boa tarde. Exatamente. Ontem, graças ao excelente trabalho aqui dos policiais civis lotados no quarto DP, logramos êxito em prender em flagrante essa cuidadora de idosa, no momento que ela saía do seu local de trabalho, já trazendo consigo objetos subtraídos do apartamento dessa idosa. O que ela estava levando ali no momento que ela foi presa? Produtos de limpeza, como detergente, produtos alimentícios, roupas, roupa de cama, cobertas, bolsa, calçados e etc. Agora, os familiares procederam da forma certa, né, delegado? O senhor estava me explicando que eles tiveram a desconfiança, mas não acusaram diretamente a cuidadora, procuraram a polícia. Exatamente. Os familiares procederam da forma correta, vieram aqui, registraram a ocorrência e a gente verificou, né, a possibilidade de ela estar continuando cometendo esses crimes. No momento que ela foi ser intimada, né, para ser ouvida com relação aos fatos noticiados anteriormente, os agentes notaram, né, esse volume excessivo de sacolas e bolsa e foi constatado que ela estava acabando de furtar novamente essa idosa. E mesmo sendo presa em flagrante, mesmo estando ali com os objetos em mãos, ela nega? Ela não confessa, né, no momento nenhum ela admite que estava furtando, razão pela qual não foi possível recuperar os objetos anteriores, mas a gente continua investigando e a gente vai tentar, sim, recuperar o que foi anteriormente subtraído. Ela, inclusive, já tem passagens pelo mesmo tipo de crime e vocês estão divulgando aí a foto, o nome dela também, porque outras vítimas podem aparecer. Esse é um trabalho importante, né, da imprensa, motivo pelo qual eu autorizei a divulgação do nome e da imagem, né, dessa autuada em flagrante, justamente porque a gente desconfia que ela possa ter procedido da mesma forma em desfavor de outras vítimas. Então a gente conta aí com a colaboração, né, de que eventuais vítimas compareçam, identificando que também foram vítimas dessa autuada em flagrante na data de ontem. E essa mulher agora vai responder por qual crime, hein, delegado? Qual que é a pena prevista? Ela vai responder por furto, com abuso de confiança, né, a pena vai de dois a oito anos de reclusão. O Aluari, você tem alguma pergunta? Está bem esclarecido, né, Divino? Parabéns aí à polícia, né, e é interessante você, quando contrata qualquer funcionário, não é só cuidador, não, qualquer funcionário, qualquer pessoa para trabalhar ou prestar um serviço fica bem de olho mesmo, principalmente quando se trata de crianças e idosos que nem sempre conseguem verbalizar o que está acontecendo, né? Agora, se você, caso, tem alguma informação, caso você consiga ajudar a polícia de alguma forma, é só você ligar nos telefones da polícia. 197 é o disco de denúncia da Polícia Civil, 190 é o telefone da Polícia Militar.